Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou fazer aqui um react de um jogo que eu fiz no último domingo. Eu fiz um jogo de society, o jogo foi bem pegado, foram muitas defesas, foram alguns gols também. E eu acho que vale a pena aqui analisar com vocês o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, tá? E tentar ajudar vocês também, beleza? Então fica comigo até o final, porque o vídeo não tem enrolação, o vídeo é dinâmico e tá muito legal, tá bom? E não esquece de deixar aquele like, porque ajuda muito o canal, beleza? Comenta aí embaixo também o que você achou do vídeo, fechou? Vamos lá então, roda o vídeo. Vamos lá, vamos começar então aqui o nosso joguinho de society. Fazia tempo que eu não jogava society, depois da pandemia eu havia feito apenas um jogo de society e eu fui muito mal. Aí esse é o segundo jogo e eu acho que eu fiz um bom jogo aí, né? O jogo começou meio tranquilo, com algumas defesas bem tranquilas, né? Agora aqui, o goleiro acabou fazendo um lançamento, o atacante tava meio sozinho na banheira, ele chegou na frente e deu um tapa, né? Talvez eu demorei um pouco pra sair. O jogo terminou 1x1 e foi pros pênaltis, ó. Primeiro pênalti, 1x0. Aí agora é a minha vez, né? A batida, quase. Se fosse mais fraco, dá uma pra chegar, hein? Vamos lá. Aí o meu time vai bater e joga pra fora. Agora, o Geleia comemora. Agora é minha vez. Olha só. Atenção, atenção pra essa cobrança. Vai que é sua, Eduardo Brás. Grande defesa, galera. Gostei, ó. Chute foi alto. Deu pra chegar bem. Aí depois os goleiros bateram pra desempatar, né? Aí eu acabei perdendo. Bati um pouquinho fraco. O Geleia acertou o canto. Ele pega a pênalti muito bem. Aí o Geleia bateu forte. E eu não cheguei na bola. Aí segue pro próximo jogo, né? Terminou 1x1 primeiro. Já muda o time. Rapidão. São vários jogos. Um atrás do outro. 10 minutos cada jogo. E aí vai. Olha, essa aqui. Ele bateu cruzado. Eu consegui dar um toque na bola. Esse palmei. Só que bateu no peito do adversário. Essa bola aqui, eu tive que escolher canto. Esse cara, ele chuta muito forte. E eu acreditei que ele fosse chutar cruzado, né? Então, acabei tomando o gol. Olha só. Cara a cara. Tudo pra fora. Vamos lá. Mais um lance aqui. Olha só, galera. Aqui, eu queria chamar a atenção de vocês. Eu falhei aqui nesse gol. Eu acredito. Eu vou falar pra vocês por quê. Quando o atacante recebe a bola, o ideal é a gente estar sempre na posição de expectativa. Que é aquela posição com o corpo baixo, agachado e na ponta do pé. Esperando. Porque se você tá baixo e a bola vem baixa, você consegue reagir mais fácil. Eu estava alto e não tive agilidade suficiente pra descer até o chão. Então, por isso que eu tomei esse gol. Então, o ideal é o goleiro estar sempre na posição de expectativa. Principalmente no society, que o jogo é tão rápido. Então, isso é uma coisa que eu pratiquei bastante nesse jogo. Várias vezes eu fiquei na posição de expectativa. Procurei ficar o tempo inteiro. Nesse lance, realmente, eu não estava. Mas faz parte. A gente tem que aprender assim. Vamos seguir. Vamos lá. Joguinho rolando. Mais uma bola cruzada. Olha só. Agora acho que vai ter um golaço. Quer ver? Olha só, galera. Dá uma olhada no golaço que eu tomei. Olha esse chute. Uau. Pegou na veia e a bola veio girando. Veio saindo de mim assim, ó. A bola foi saindo, saindo. E eu não consegui nem tocar na bola. Golaço, golaço. Pegou muito bem na bola. Aqui mano a mano. Faz o X. Defende. Aí eu ainda toquei na bola antes de sair. Mais um lance. Esse lance aqui, ó. Eu já estava na posição de expectativa. Pode ver que eu dou um pulinho antes. Porque eu estava aquecendo. Aquela posição que você aquece. Aí eu consegui chegar na bola bem. Entendeu? Aí essa foi a diferença. Já nesse outro lance aqui, ó. Eu não estava na posição. Eu fui para a bola, mas eu não travei. O ideal é você travar o corpo no chão para esperar o bate. Só que eu estava andando. E ele bateu quando eu estava andando. Aí eu não tive reação para colocar o pé e defender com o pé essa bola. Acabei tomando esse gol. Mais um lance aqui. Fechei o ângulo aqui. Legal. Vamos ver o que acontece agora. Vamos lá. Fazer mais um X novamente. Mais uma defesa. Olha só. Agora é uma defesa bonita, hein? Veja bem que eu estava um passo à frente, né? O que facilita fechar o ângulo para um chute como esse. Então acabei encurtando, né? O ângulo da batida e consegui chegar na bola. Vamos para o próximo. Olha só. Aqui um chute mais uma vez. Um chute baixo. O que eu não esperava. E acabei levando o gol. Chute muito forte, baixo. É bem difícil. Mano a mano. Olha só a leitura do jogo aqui, ó. Eu acabei escolhendo o canto, né? Eu desci um pouquinho para a esquerda já, esperando ele tocar ali e conseguir fazer a defesa. Aqui só, ó. Esperei a batida. Aqui ele chutou fraco. Consegui defender. Mais uma batida no meio. Tenho uma dificuldade de fazer a cama no society, pessoal. É muito rápido. Hum, a bola ia para fora. O garotinho põe o peito na bola. Mais um gol contra. Bola cruzada para trás. O meu zagueirão bota o pé. Olha só. Grande defesa. Gostei dessa. Ele tentou me encobrir, mas eu estava esperto. Consegui espalmá-la. Olha só. Aí uma saída de gol. A bola ia na cabeça dele. Do atacante. Eu consegui antecipar. Chute cruzado. Defende de com o pé. E essa bola veio nas minhas costas. Eu não tinha percebido. O rapaz atrás. Acabei levando o gol. Ixi, que drible feio que eu tomei, hein? Olha só. Humilhou ainda. Fez o gol de letra. Opa. Antecipei ali. O atacante. Só para tomar a bola dele. E acabou o jogo, galera. Acabou o jogo. Esse foi o nosso jogo de domingo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado também das dicas que eu dei. E se você gostou, pessoal, deixa aquela curtida porque ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Todo mês a gente sorteia uma luva de goleiro aqui no canal. Todo mês tem treinamento. Então tem muito conteúdo bacana para você aproveitar aqui no canal. Beleza? Se inscreve, hein? Valeu. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau.